Apoio em Metronica Digital Plus, into filmes, sol e acessórios automotivos. Apoio em Metronica Digital Plus, into filmes, sol e acessórios automotivos. Apoio em Metronica Digital Plus, into filmes, sol e acessórios automotivos. Apoio em Metronica Digital Plus, into filmes, sol e acessórios automotivos. Apoio em Metronica Digital Plus, into filmes, sol e acessórios automotivos. Apoio em Metronica Digital Plus, into filmes, sol e acessórios automotivos. Apoio em Metronica Digital Plus, into filmes, sol e acessórios automotivos. Apoio em Metronica Digital Plus, into filmes, sol e acessórios automotivos. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Amém. Tô dando tiro, tiro pra todo lado Tô dando tiro, tiro pra todo lado É Rony Ferreira Eu tô na pista, tá começando a festa Peguei uma patricinha, já tô beijando ela Eu tô na pista, já tá bombando a festa Larguei a patricinha, já não me interessa Eu tô na pista, já tô no fim da festa Eu quero a danadinha, pra eu sair com ela Eu tô na pista, já tô no fim da farra Eu quero a danadinha, pra eu levar pra casa Tô dando tiro, tiro pra todo lado Nada me interessa, eu quero é fazer festa Tô dando tiro, tiro pra todo lado Nada me interessa, Rony Ferreira é festa Tô dando tiro, tiro pra todo lado Tô dando tiro, tiro pra todo lado Eu tô na pista, tá começando a festa Peguei uma patricinha, já tô beijando ela Eu tô na pista, já tá bombando a festa Larguei a patricinha, já não me interessa Eu tô na pista, já tô no fim da festa Eu quero a danadinha, pra eu sair com ela Eu tô na pista, já tô no fim da farra Eu quero a danadinha, pra eu levar pra casa Tô dando tiro, tiro pra todo lado Nada me interessa, Rony Ferreira é festa Tô dando tiro, tiro pra todo lado Nada me interessa, eu quero é fazer festa Tô dando tiro, tiro pra todo lado Nada me interessa, Rony Ferreira é festa Tô dando tiro, tiro pra todo lado 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 Tô dando tiro, tiro pra todo Tô dando tiro, tiro pra todo Tô dando tiro, tampa Tô dando tiro, tampa Tô выступando, tampa E aí Can you feel, can you, can you see Hey DJ Can you feel, can you, can you see 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 Can you feel, can you, can you, can you see DJ Kramer, I was on the bar Eletroda Digital Plus 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 Exclusividade. Lançamento. Só aqui. Lançamento. Só aqui. Lançamento. Só aqui. Lançamento. Só aqui. Lançamento. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Obrigado. O sucesso toca aqui! 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 O sucesso! O sucesso toca aqui! O sucesso! O sucesso toca aqui! O sucesso! 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 Cléo Cléo e Cleber, ribas, brilho o barro,zo nosso the girô Cléo e Cleber, ribas, brilho o barro,zo nosso os gol Cléo e Cleber e rib nas boas, formado nosso » Cléo e Cleber e abdominação … Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.